Oi gente, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai comer uma comida que eu nunca comi no carro e eu queria muito mudar, eu sempre como fast food no carro ou sushi e hoje eu vou comer escondidinho de carne moída e nuggets. Gente, tô com muita fome, muita, muita fome e vou conversar com vocês sobre algumas coisas e é isso, já peço que deixe o like no vídeo se inscreve aqui no meu canal pra me ajudar e vamos começar. Tá tão quente que eu vou começar pelos nuggets. Eu tô gravando no carro porque finalmente a gente tá pintando meu quarto, então tá assim mas eu tô ou não, mas meus móveis estão ficando prontos. Gente, eu tô muito, muito feliz. Eu nem acredito que eu vou ter um guarda-roupa de novo. Amém. Eu sou uma pessoa que eu tenho toque com organização, então pra mim tá sendo assim, ó que desesperador, juro pra vocês. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo no carro então pra vocês gente, se vocês quiserem ver como eu fiz essa make e esse penteadinho fofo que me deixa com mais cara de novo ainda do que eu já tenho porque, né, eu tenho 25 anos vamos lá na rede vizinha no meu Insta que eu postei hoje um Reels ensinando como eu fiz então, se vocês quiserem ver, vão lá hoje está calorzinho aquele dia que eu gravei no carro tava bem friozinho tava, tipo, muito tá bem calor e eu não vou ligar o ar, né e eu tô de manga comprida ainda porque, tipo, eu achei que não tava tão calor então vamos experimentar a estrela do show nossa, botei queijo gente, vocês sabem que eu amo tudo com queijo, né ah, pessoal que tá esperando o vídeo do churrasco que votou muito eu já gravei ele mas eu vou postar ele na terça-feira, tá bom? 10 de 10 gente, algumas pessoas me interpretaram um pouco mal não mal, mas ficaram comentando no meu último vídeo que eu postei que foi da massa a bolonhesa que eu comi bastante eu botei, tipo, exatamente a quantidade que eu sabia que eu conseguiria comer de massa eu só não comi todas as almôndegas porque eu tinha que botar todas que eu tinha feito ali pra deixar bonita e eu deixei algumas pra minha família e tiveram algumas pessoas que comentaram mas será que ela come tudo isso mesmo? gente, eu vou contar um segredo pra vocês de McBang, tá? McBangers a gente faz de um jeito pelo menos eu e já vi que vários pessoais que gravam um jeito que pareça que tem muita comida a gente deixa a câmera mais pra baixo por isso que você fala que meu rosto tá mais cheinho porque eu boto a câmera de baixo pra cima então pega, tipo, tudo que tiver que pegar, pega mas pega muito bem a comida então parece assim que tem muita mas na verdade não é tipo um truque pra parecer que tem muita comida, sabe? é e gente, sempre quando eu boto muita quantidade de comida que realmente aí é muita quantidade de comida e eu não como eu conto pra vocês se eu fosse mentir eu ia mentir em todos os vídeos não faz sentido eu fazer tipo em um, sabe? até porque eu sei o quanto vocês gostam de gente que come tudo então se fosse pra fazer isso eu fazia em todos, né? que eu ia, sei lá ter fama alguma coisa assim mas eu não vou mentir eu já disse que eu não me forço a comer quando eu tô cheia é e é isso agora eu disse, tipo vocês me verem comendo tudo em um vídeo é porque realmente eu tava com vontade tava com fome e comia até me sentir satisfeita sabe? vai ter alguns vídeos que eu vou comer tudo vai ter outros que eu não vou comer é isso é muito engraçado que a minha inscrita a Ana tava até falando que quando eu não como tudo reclamam quando eu como tudo acham que eu tô mentindo é tipo gente é impossível agradar todo mundo na internet eu já não dou bola mais, né? porque eu juro que se você dá bola você não trabalha com internet é impossível porque sempre vai ter alguém pra te criticar em o que quer que seja sabe? da tua aparência do jeito que tu come das coisas que tu fala vão falar que é mentira outros vão falar que é verdade outros vão falar que... enfim eu realmente não me importo porque eu me conheço eu sei muito bem quem eu sou e sei lá pra mim esse tipo de atitude diz muito mais sobre outra pessoa do que sobre mim sabe? eu não ligo pra esse juro quando eu recebo um xingamento muito nada a ver parece que a pessoa tá se descrevendo e não me descrevendo eu acho até engraçado e a maioria das vezes eu nem vejo tá? é os meus inscritos que me mandam porque sem tempo é muito tempo livre sabe? óbvio que eu vejo coisas na internet que eu não gosto que eu não concordo que me irritam que eu não acho legal mas juras jura jura que eu vou perder tempo na minha vida indo criticar outra pessoa cada um faz o que quiser da sua vida cada um faz o que bem entende do jeito que quiser tem que falar que eu já ouvi dizer que o YouTube anda bem é rigoroso, né? se é um comentário pesado já vi que tá dando até pra processar então e eu acho certo, né? internet não é terra de gente não é terra sem lei as pessoas têm que entender que elas não podem sair falando tudo o que elas pensam não é só porque você tá atrás da tela do celular que você não tem responsabilidade eu fui pegar o torradinho do lado gente, melhor parte hummm é uma delícia Gente, eu tô adorando os memes novos Do TikTok Agora qualquer coisa eu já falo, né Automaticamente tem crise de ansiedade Deixa eu contar pra vocês Tô assistindo uma série Famosíssima Euforia E quando eu terminar Eu quero muito fazer um vídeo falando sobre o que eu achei da série Mas eu tô Acho que ainda faltam uns três episódios da segunda Pra eu terminar Então Quando eu tiver terminado Eu quero fazer um vídeo Tipo, McBank, conversando com vocês Sobre a minha opinião, sobre o que eu achei Enfim, acho que vocês vão gostar Comenta aqui se vocês vão gostar É, porque eu vi que Tava sendo muito Falado, né, na época Que estreou Eu sempre tive muita curiosidade De ver Mas já adianto que tô gostando, gente Apesar de achar Muito drama Eu não sabia que era tanto Assim, sabe E eu queria muito Eu queria muito Que a Mary Mary E a Cassie aparecessem mais Eu jurei que elas eram Tipo, as principais Mas elas são muito Codivantes Elas mal aparecem São as minhas duas favoritas Apesar de que eu tô com nojinho Da Cassie, né Talarica Mas enfim, gente Papo pra outro vídeo Eu queria muito fazer um também contando histórias de terror Só que Eu não tenho nenhuma Graças a Deus Eu tava pensando em pegar Tipo, uns contos online Não contos, mas tipo Tipo Me fugiu a palavra Tipo, lenda urbana Sabe Vocês acham? Será que ia ser legal? Hoje tá nublado Vocês sabem É o meu tipo de dia favorito, né Tipo, lenda urbana Então foi isso, meu povo Eu já tô bem cheia E Agora nas minhas próximas refeições Eu vou tentar diminuir um pouco a comida É Porque eu realmente Essa semana eu comi bastante Gravei uns bons vídeos E comi bastante Então Vou tentar comer um pouquinho menos essa É E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Me deem As sugestões Se vocês gostaram Dessas ideias de próximos vídeos De Falando sobre a série E sobre O que mais que eu falei que eu ia falar? Gente, desculpa Eu não paro de passar carro A Thais Sobre história de terror Eu tava pensando em fazer uns vídeos também Gente, me respondam O que vocês acham É Tipo, um estilo mais Como eu posso dizer? Descontraída Assim Não só sentar e gravar Mas tipo Me ir filmar Indo buscar a comida E aí fazer tipo Pedir o que a pessoa da frente pediu Enfim, essas trends Que são super famosas Nos Estados Unidos Não sei Porque Geralmente quando eu gravo vídeo no carro Eu não faço ASMR Eu faço McBing E aí Seria legal Tipo, dar uma diversificada Fazer um jeito mais Dinâmico E quanto que vocês acham Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau